Desde começar esse vídeo, um recado muito importante É o seguinte, esse vídeo teve recordes de kills É o meu melhor vídeo de Warzone E se você acredita nisso Não esquece de deixar um comentário, seu like Se você não é inscrito ainda, se inscreve e compartilha o vídeo Mas mais importante do que isso é o que? Estou sorteando hoje uma porrada De código Tem código de PSN, Xbox Google Play E Battle.net pra quem quiser comprar Até skin no próprio código, então é o seguinte Nesse exato momento eu estou começando A soltar uma série de stories do meu Instagram E esses stories vão ter Pequenos enigmas pra você resolver E você ganhar esses gift cards, o link está aqui No topo da descrição, então assiste esse vídeo Que está irado e vai lá no meu Instagram Assistir os stories, tá bom? Mas assiste esse vídeo que está muito bom e dá tempo Não precisa ser o primeiro a ver não, porque tem um enigma Pra você desvendar esse enigma Você vai ter que se esforçar um pouco, então assim Pode ser que agora tem um código aí te esperando Do seu console, do seu jogo Liga no topo da descrição Meu Instagram, vai lá nos stories Tá? Vai lá dar uma olhada Porque você pode ganhar Um desses muitos códigos que eu recebi pra sortear pra vocês Tá? E agora vamos pro vídeo Que o bagulho tá louco Sério, recorde de kill, irmão Respeita Deveria Deveria, vamos no fax fazer live de tibia? Se fizer o nosso Que? Se você fizer o nosso Vamos porra, aí chat, posso fazer live de tibia com o no fax? Qualquer dia? Todo mundo aqui falando que devo, que posso, muita gente Nossa, bombando, olha aí o chat Caralho, calma pessoal Vou fazer, não precisa ficar tão oriçado não Cadê vocês? Estão trocando aí? Estou, mas acabou a bala Cheguei, cheguei, eu estou com a arma Boa, não, não matou, não, finalizou Vem no fax, vem no fax, fiquei fora não Fiquei fora não, fiquei fora não, fiquei fora não Tá aqui atrás de você no fax Matou Não Matei, falta o squad dele ainda Vamos, vamos, vamos pra dentro, vamos pra dentro Fica aqui não, fica aqui não Vem, vem, vem pra dentro Aqui ó, cara aqui ó Mais, mais squad, mais squad, mais squad Mais um, mais um, mais um Tá bem, tá bem, tá bem, tá bem Derrubei, tem um amigo dele Tem um amigo dele Tá, tem mais um ainda Muita gente aqui, muita gente aqui Corre, 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 tá Pra trás aqui, pra trás Tem placa aí? Não, mano, eu vou ajudar os dois que eu tinha Vem pra cá Tá uma loucura aqui, Pedro Ó, tá ali, não fui, não ouvi a sombra deles Ali onde eu pinguei essa mina Tirei escudo Vou dar uma volta e pegar eles de costas Pegaram em cima, me aturou, pra caralho Mano, se tiver alguém Não confia no nominho em cima, hein Atira mesmo que foi a gente Radar pessoal inimigo dos ares Tá seguindo alguém Foda Tem uns caras em cima, vai ficar cuidado Tá Tem uma placa aqui, dá pra dropar Pega aqui no fax Ah, da hora Esqueci de gravar Puta vida Os caras daquela sainha lá do lado, hein Não, é, cuidado pra passar pela frente dos caixas Por causa daquelas janelonas, hein Os caras ficam campando nesses lugares aí Pedro aqui Pedro, tem uma placa aqui Atrás, Pedro Cuidado do janelão, hein Eu tenho dinheiro pra caixa Carro vindo Tem que ver se ele vai conseguir entrar Dá pra entrar, mas acho que ele não vai saber Fugiu, fugiu, fugiu Eu tenho dinheiro, vamos lá pegar Tem cara em cima, tem cara em cima Janelão, janelão, janelão Derrubei um Tinha outro Pulou, pulou, pulou Derrubei Boa Foi, foi, foi Nossa, sério Era muito óbvio que eles iam pular atrás de mim O carro acabou de parar aqui Vou parar o carro aí no posto Vamos lá no posto? Cara, ó O carro onde tá? O carro tá no posto Vamos lá do mercado aqui Vamos lá do mercado Tá perto, dá pra pegar rapidão Eles estão trocando lá no posto Vou comprar a caixa e dropar na frente da porta aí Dá pra comprar o combo Quer que eu compro o kit? Opa, quase comprei a coisa errada Pode comprar o EV e já soltar Se quiser já comprar e soltar, é nóis Meu dinheiro foi pro brejo Se quiser comprar placa, compra a placa e dropar no chão Placa, placa, placa Placa só eu preciso também Peguei Comprei dois EV, eu usei um, tô com o outro já Vamos lá, vamos lá Só que sobraram dois lá e eles soltaram o Loloch Eles estão por aqui Eles estão lá indo, hein Tô vendo ali, ó Em cima da, em cima da manchonete Ah, errei, caralho Um deles desceu Dei no peito, um deles desceu De cima tá de sniper Tá sem escudo de cima O D.O. desceu, hein O desceu, fica ligeiro Pegou o carro, dei muita bala, muita bala Estou contigo, Pedro Fugiram? Nem tem um, acabou Boa, caralho O squad finalizado aí ou vocês tiveram que finalizar? Finalizado Beleza Boa time, caralho Caraca, quanto Ó, tem um minuto aqui, ó Se quiser puxar um wave aí, não faz Você pode puxar, mano Na lateralzinha do aeroporto aí Cara, eu pegaria contato Mas vocês sabem, vamos lá Acho que eu já sabia dos caratão Vamos lá, pega o carro aí Eu acho que tem um equipamento Eu tô sem placa só Eu tenho, eu tenho, eu tenho Tó, tô Valeu, meu tio Tem placa aqui, ó Tem aqui, né Bora, velho Já foi Quer camperar um pouquinho lá do prédio ali antes? Ou que é pra cima dos caras lá Vou ficar lá Pra cima dos caras, mano Então vai lá Tá Cuidado com o aeroporto, hein Eu matei um, velho Que isso, tá? Ficando Tomamos, tá Tá na merda ali dentro Tá, beleza Cuidado com o resto Esse cara na concessionária Não peguei ninguém O cara caiu o fete dentro Esse cara aqui Ó lá em cima, lá em cima do prédio ali, ó Deu um no peito Derrubei um deles Beleza Tô subindo com o medo Tô subindo com o medo Tá até em cima lá ainda Então, tão lá em cima Um deles deitou O outro tá levantando lá Tá aí dentro Tão lá e não tão de ghost, hein Vai subir? Como é que vai fazer? Eu tô dentro aqui No andar do meio Se vocês conseguirem Deitei, deitei Deitou? Vou subir Vou botar uma pressão Vai lá Passando com o patinho Deitei, vamos lá Tá lá em cima deitado Asegurar a posição Z e WV Então os três Cuidado Calma no fã Você faz isso não É só pra mim Tem shield Deitei aqui Deitei aqui Deitei aqui em cima Ah, eu tô Tô no meu... Vai, eu vou subir Pô, no chute Vai, vai, vai Deitei mais um Deitei mais um Cheguei, calma Deitei mais um Sobe subindo Finalizado, squad wipe Fia da puta, mano Fia da puta Tá ligado, mano Tomei granada É, eu também Na hora que eu tomei granada Eu consegui Por sorte O parkour De um prédio pra outro Funcionou, velho Assim que eu deitei A galera ali Agora tem que ir Zona segura Realocada Próximo loadout? É, eu acho É, vamos pegar Vamos fazer esse contrato Então Mano O cara ficou muito Impossível, mano O cara rushou aqui É, o outro foi Filha da puta, mano Caralho, eu adoro isso É muito engraçado, mano Sério Essa é a melhor mecânica Desse jogo Puta que pariu Melhor que o Gulag O Voip O Death Voip ali Nossa Mano Alô O que foi, Nonô? Tá cortando Tá furando bastante Essa internet, mano Internet aqui tá foda Tá Mas o jogo tá rodando? Carta Tá, tá, tá Eu dou umas travadas Mas tá rodando Tá, beleza Não, live deu umas caídas Mas de leve Fazer o que? O... Vai na caixa, Pedro? Ou não? Uhum Não, na caixa Que eu tô falando Não Não, não vou não Não? Eu vou Colar um cover aí É o Milt Cover Deixa o M4 no chão, hein Ó, tá comendo Tem tiro da direita Vindo na torre do bombeiro Que tá o nosso baú lá, hein Ó, tá saindo Saíram? Ah, minha munição acabou bem agora Cuidado aqui, cuidado aqui Porque tá vindo nessa direção Tô ouvindo barulho Tô ouvindo barulho O cara parou O cara parou aqui do lado O cara parou aqui O cara Tá do nosso lado Eu vou pegar a caixa aqui E eu vou ter visão Ator à toa Em cima o pedalinho Objetivo primário realizado Não pego nada no radar Eles devem... Dentro, dentro desse coisa Dentro, dentro desse coisa Tá Dentro do copão tem Tá aqui, tá aqui, tá aqui Deitei um Finalizei, calma no fax Segura aí Deitei acabou, tinha um wipe Tô levantando no fax aqui Mentira, velho, mentira Tô ouvindo o passo, hein Mais um Finalizei, skip eliminada Era ele tinha um wipe mesmo, Pedro? Aqui foi, aqui foi Tá Mas eu tô sozinho Caraca, mano Tem placa ou não? Tem tudo Tem placa, tem tudo É, aqui nesse cara Tem duas também no fax Pega aí, pega aí Já usa Fica full plate Tá acontecendo? Tem um carro, velho Achei um cara aqui, matei Deitei e finalizei Ele veio desse galpão Tava ali Eu vi porta do lado Eu vi porta perto dele Fui, eu fui, eu fui O quarto foi Outro carro vindo do SE Ele não caiu fedendo Olha o carro no 75 bugado ali Tem cara perto Peguei um bounty pra gente Olha onde é que tá o bounty Ih, pô Tá lá dentro, tá lá dentro Tá lá dentro Dentro da casinha ali Tô avançando, tô avançando Casinha ou galpão? Casinha, né? Casinha Casinha, casinha na sua esquerda Acabei de ver, ele passou No fax Tem muita bala nele Correu pra trás Tem, 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 tem Falta amigo dele, no fax Cuidado Só sem plate Carro chegando, carro chegando Cuidado Morreu, o Marcos Marcos, o Marcos Marcos, o Marcos Carro chegando Marcando nova zona segura Ele tá com muito dinheiro A gente precisa de uma ladinha Pra comprar vant, hein Eles estão com o vant Eles estão com o vant Ai, caralho Esquece Finalizei aqui, preliminada Segura, Pedro Segura, faz cover Vamos pegar esse carro nessa lojinha Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Qual a loja? Qual a loja? Pinguei, pinguei já Pati Vinho Peraí, Pati Mas pô, tinha outro carro Pra você quiser pegar outro Vem, 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 vem Não, não Esse aqui carro lá é ruim No fax, só apertar ele no fax Vem essa loja ali Não vamos nessa não Vamos nessa daqui Apaga Ah, não dá pra apagar Tá, tá, tá É, foi eu Foi eu, fui eu, fui eu Fica ligeiro, hein Eu vou correr, comprar um EV e soltar Opa, tá tomando uma direita Calma Não, não, não para Não para É não aberto É não aberto Já peguei o cover aqui Solicitando reconhecimento Estão na aberta Estão na aberta Estão lá ainda Eles estão para desequar Não parece E deve ter mais um Eram três, Pedro, ou dois? Eram dois, eram dois São os dois que estão ali Os dois estão naquele ali Era uma casinha ali Não era bem nada Estou vendo ali, está atrás da pedra ali Tomou um no peito Quebrou, está sem churro da pedra Derrubei o da pedra Falta de trás O de trás estava ali naqueles silos Aquele negócio redondo ali de metal Não sei o que porra é aquela Ó, estou snipando O da esquerda daquele Está no radar Dá para ver ele Está ali, tomou um no peito O da pedra está deitado O da pedra está deitado Eu não sei se chegou mais um Então ele tinha auto revive Beleza Derrubei, derrubei, derrubei O da casa O da sniper da casa Está avançando para a direita Aqui do caminhão Tá, vai abrindo Um deles está deitado Lá dentro da casa Lá dentro da casa Ó, lá no fundo Correu Está pingado Mano, os caras Estão pegando aqui Caramba, só para afastar Ou os caras Estão tudo de auto revive Eu não sei, viu, mano Estava afastando do lado mesmo Eu vi, eu vi Ele está aqui comigo, calma Pinha bastante ele Só para afastar Nossa Eles estão lá Nossa, os caras pararam Os caras pararam naquele mesmo galpão lá E tem aquele time da esquerda A gente está cercado por dois squads Ambos longe da gente Eu avancei Eu avancei Estou nessa casa aqui Tá Estou vendo Avançou Tomou no peito Outra no peito do outro cara Último ping aí Pedro, tem um cara dividindo o galpão com você Pelo jeito Os da esquerda parece que fugiram lá Os que eu deitei Deitei um cara aqui Eu vi ele entrando aí sozinho Eu não sei o squad dele Está ali, está ali, está ali Já tem movimento Estou chegando Começa, começa Não precisa finalizar Deitei um cara de novo Se levanta Tinha um aqui Entrou de costas para mim Deitei Me deitou Tem mais? Tem aqui Está aqui na frente Aqui na frente Tem dois Pinga, pinga, pinga Um está deitado Não consigo Não consigo Levantou Acabou de levantar o amigo Peguei ele de costas Deitei os dois Falta um terceiro Ou eles têm auto revive Tá mesmo Está fazendo bastante Ó, máscara aqui no chão Marquei um equipamento Está pingando uma galera Lá no aeroporto Cuidado Temos dinheiro para mais bunch Quer voltar lá? Cara, não sei o que falar não Pedrinho Pega aqui no fax Pega aqui Eu tenho um vant É bom, é bom Acho que ficar com três anos Vou voltar lá Se você soltar esse vant É uma boa Soltei Ó, os caras estão lá ainda Aqueles caras que a gente já deitou E não morreram Estão trocando com outro squad Beleza Pelo menos a loja está limpa Compre dois vantos aqui Vamos lá Naquele galpão Está rolando uma puta treta Tem cara caindo de paraquedas no SO É, o grande é esse? Estou de vant Me dá 200 aí, Patife Estou, está caindo Vamos para a placa Mano, vai fechar por aqui, hein, velho Estou pensando onde... Ó, tem cara... Eu vou subir nesse prédio aqui, velho E vou dar uma acampada para... Para os abertos Deitei e finalizei aqui Deitei e finalizei um cara aqui Tem outro Vant inimigo acima Nossa, a gente está muito longe agora que eu vi Vamos, vamos, mas tudo bem Você quer que a gente vá aí, Pedro? Qual é a coisa eu pulo? 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 Tá Nossa, está muito lagado, velho Mesmo que eu existo lag? Tá, né? Por causa da conexão, né? Ah, não, mas é na internet É na internet, é rápido Foda Gás chegando Vai começar a ver cara do aberto Não faça Estou vendo o cara ali, ó Tomaram Tomaram do mercado Tem cara no mercado, Pedro Cuidado aí se você tiver abertura para o mercado Marca aí, ó, Pati Estão ali, ó Estou vendo esse cara ali, ó Acabei de dar no peito de um Deitei Equipe eliminada, beleza Só que eles estavam tomando de outro squad dali, ó Movimentação Tem um cara aqui, ó Deixa eu marcar um cara aqui Movendo posição Estão snipando, estão me snipando Vou descer Trago 9, foda-se Vou puxar um bunch, hein Solicitando reconhecimento Deitei, o cara está o seu snipando Beleza, boa, pedrinha Boa, Pedrinho Tô pensando em pegar aquele prédio ali, ó Embaixo de mim tem um Tem três caras aqui do lado Já chegando É muito feio Pedrinho, eu vou pegar outro prédio para pegar tenta de dar um cover por cima Tá bom, tá bom Tem um cara bem embaixo de mim, esse aqui eu estou ignorando Mas tem três caras aqui, um clube inteiro nesses dois galpões Nufaxi, a gente está ligeiríssimo, hein, mano Com escada, corredor Porque agora que vai ter de... Ó, caminhão vindo, Nufaxi, vem rápido Ah, não, helicóptero Eu peguei alguém no radar, mas não é aqui no prédio, parece Cuidado, Nufaxi Vou parar para algum andar aqui, para no meio, tá Helicóptero em cima Em cima, em cima do prédio Segura, segura, Nuno Estão colados na gente aqui Estão muito em cima da gente, Nufaxi Levantaram o amigo Pedro, o prédio que a gente está tem cara A gente precisa estar safe, Nufaxi Tá, o Pedrinho está garantindo uma safe boíssima para a gente Eu vou esperar o gás fechar, Pedro, para sair daqui Tá bom, tá bom Vão de inimigo acima Estou lendo embaixo, tá Eles estão bem em cima da gente Pegaram o nosso carro Mas tem cara em cima ainda Eu ouvi porta também, deve ter cara embaixo Tem cara embaixo, tem cara vindo Tá Rubei O esquadinho está vindo atrás, cuidado Cuidado Nufaxi, está quase o tempo Deixa eu ver no radar Pega alguém a 19 metros Mas eu não sei se está em cima e embaixo Tem janela nessa porra? Não Nossa, está de máscara? 19 metros Não sei se está em cima, Nufaxi Eu vou arriscar subir Mas eu fico muito medo no coração Está vindo gás, Nufaxi Vamos embora Tem cara no prédio do lado, Nuno Tem embaixo ali Tomei um O outro foi Tem outro esquadinho Atrás do muro Foi, foi Ai, mina Não, não, aqui dentro Aqui dentro, Nufaxi Vocês estão na safe Fiquem aí Tá Tem um amigo dele O amigo dele estava com Falta um ainda Falta um ainda Não Não sei, não sei Não sei Eu estou de muito longe Está acabando a minha bala Tenho que começar a economizar a bala Preciso esperar essa safe Fechar para saber o que eu vou fazer, mano Tem sete Tem dois nessa casinha aqui Marcada em azul Todo mundo para a zona segura Agora Tem cara no meu lado Vai entrar aqui agora Tem lojinha mais Ai, um livro de máscara Que merda O que é a máscara? Minei, minei Eu morri, eu morri Tem dois caras Ruxando da minha torre Para ir É só quatro inimigos Você sabe o que fazer Pega o meu P90, poxa Boidano, nossa Está aqui Você vai ter que dar um fim nisso Agora Você x4 Se esses dois morrerem mesmo Você contra os dois Vai ser um x1, Patifinho Você tem máscara, Patifinho Tenta tancar o gás um tempo Se quiser É até melhor Os caras não esperam normalmente Tancar o gás Sai pela outra porta ali Eu não sei se ele sabe onde eu estou Sai pela porta de trás Sai pela porta de trás Aí, dá essa volta Os caras estão queridaços de lado Não vejo Não vejo Ah, eles não explodiam ser quatro Vamos embora, caralho Respeita, meu irmão Nossa, Pedro A sua cal foi maravilhosa A sua cal foi maravilhosa Meu querido Puta que pariu Vambora, porra Partida gostosa Caralho, Patifinho Você matou 19 Eu matei 17 Que? Eu matei 2 Eu matei 5 Você está brincando É sério? Eu dei muitas vezes Meu Deus Caraca, moleque